Está aprovado o Orçamento do Estado para 2022. Depois da aprovação na Generalidade, o Parlamento aprovou na especialidade com os votos a favor do MPD, da UCID e a abstenção do PAICV. Para se chegar ao orçamento, os partidos tiveram que chegar a um consenso parlamentar que não permitisse a subida do IVA de 15% para 17%. O PAICV começou por puxar dos galões para mostrar o seu papel na viabilização do Orçamento do Estado para 2022, ao permitir o aumento do endividamento interno e travar a subida do IVA de 15% para 17%. A bancada da Estrela Negra sabe que este é um orçamento que esteve a ser discutido num momento difícil, mas acusou o governo de continuar por um caminho despesista, insistindo na redução dos benefícios para as famílias e a redução das despesas sociais. Mas há outros argumentos que justificam o voto a abstenção do PAICV. Nomeadamente os encargos com a retoma dos TACV, portanto, ninguém sabe quando é que vai custar esta retoma. As dívidas com o NPS, portanto, continuam a não ser reconhecidas ou titularizadas pelo governo. Nenhuma referência para a reposição dos capitais próprios do Banco de Cabo Verde. Enquanto isso, continuamos a ter um governo despesista, que só em deslocações, portanto, vai gastar mais de 609 milhões, que tem um aumento com o gasto da gestão da administração, é mais de 1,3 mil milhões de escudos, que vai ter só na assistência técnica residentes cerca de 4,5% do orçamento, ou seja, 3,3 mil milhões de escudos. Não ficou neste orçamento nenhuma medida no sentido de conter as despesas. De maneira que, ao permitir que haja o aumento do limite desse endividamento, quisemos apenas salvar os cabo-verdeanos, portanto, de poderem ter o aumento do custo de vida. O CID, na sua declaração de voto, disse acreditar que este era o orçamento possível, congratulou-se com o acordo de incidência parlamentar para travar a subida do IVA. Para o CID, a situação interna não permite equívocos na determinação de prioridades. Este orçamento, dentro do quadro que vivemos desde 2020, deveria trazer indicações claras e se assumir como um farol para o crescimento da nossa economia, mas, infelizmente, não o é. E não o é porque não consegue trazer uma mecânica orçamental devidamente pensada e idealizada, de modo a ter-se recursos suficientes para se investir de forma cubista, agricultura e nas pescas, permitindo assim ao país sair da dependência do setor do turismo. Não é porque, em vez de incentivar a uma maior dinâmica das empresas industriais, permitindo o aumento da produção industrial em Cabo Verde, bem como a instalação de outras empresas em Cabo Verde, temos um orçamento que aumenta de forma generalizada todas as matérias-primas necessárias ao desenvolvimento deste setor. Se associarmos a estes aumentos o custo energético a que estas indústrias estão confrontadas, diríamos que o futuro destas empresas, destas indústrias, estaria comprometido. Para o MPD, a aprovação do Orçamento do Estado para 2022 é um momento de celebração porque ninguém sabe o que o grupo parlamentar passou para se conseguir uma solução que travasse o aumento do IVA, que para a bancada do MPD sempre foi a última hipótese. Essa posição foi assumida, e temos que o assumir, pela bancada do MPD. Houve elementos na bancada do MPD, todos elementos na bancada do MPD, que lutaram, que trabalharam e sempre defendemos, e defendemos sempre que o aumento do IVA seria sempre a última hipótese. Nós trabalhámos arduamente com o governo, trabalhámos arduamente com os partidos da oposição, e conseguimos, para não aumentar o IVA, havíamos que ir buscar financiamento de algum lado. Os caboverdianos têm que compreender isso. Onde é que tínhamos que ir fazer? Sempre dissemos que a melhor solução era aumentar o teto do endividamento interno para o governo poder ter instrumentos para trabalhar e ver até onde é que pode ir buscar. Não quer dizer que vai buscar todo o montante, mas para ter essa possibilidade. O orçamento do Estado para o próximo ano tem um envelope de 73 mil milhões de escudos, uma redução de 6% em relação ao último orçamento aprovado, e sem aumento do IVA, o que iria encarecer ainda mais a vida dos caboverdianos.